Mas quis tirar Atrás do Espanho Atrás do Espanho Quem será? Ai será o meu amor Eu não sei o que fazer 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 Minha alma Ai minha alma Diz-me Quem eu sou Minha alma Ai minha alma Diz-me Pra onde vou Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Sem ti não sei viver Mas quem será Mas quem será Atrás do Espanho Atrás do Espanho Quem será Ai será Ai será O meu amor Que não se deixe namorar Ai Ai alma Ai Ai alma Diz-me Diz-me Quem eu sou Minha alma Ai minha alma Diz-me Diz-me Pra onde vou Eu não sei o que fazer 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu...